A gente muda de assunto agora para falar de um problema que é de saúde pública, que é a questão da dengue no Brasil, que tem aumentado absurdamente no país. Só aqui no Pará, os casos já foram registrados de janeiro a março, já chegaram a mais de 400. E a gente sabe que o acúmulo de lixo na rua e a água parada, principalmente nesse período de chuva, tem sido um fator de risco para que esses ambientes se tornem criadouros do mosquito. No bairro da Condor, em Belém, os moradores e feirantes estão enfrentando diversas dificuldades com a água parada há várias semanas. O seu Antônio trabalha na feira há 30 anos e tem medo de doenças como a dengue. Tem muito, né? Todos nós temos que ter, né? Eu só trabalho de manhã, né? Eu não me arrisco a pisar numa água dessa, não. E aconselho ninguém se arriscar, né? Tem criança, é idoso, tem muito idoso por aqui, trafegando por aqui, que já caíram nesse buraco aí. É um transtorno muito grande. Eu que tenho a moto, tenho que ficar dando a volta toda hora aí. O povo tem medo de pisar na água, que é perigoso, né? É, já tem muitos aqueles bichinhos aí, né? É, aí fica complicado para a gente trabalhar. A disseminação dos casos de dengue no Brasil tem preocupado os especialistas. A doença está entre as mapeadas pela Organização Mundial da Saúde, com potencial para se tornar uma epidemia global. O Pará registrou mais de 400 casos de dengue confirmados de janeiro a março deste ano, com um aumento de 120% de acordo com dados divulgados pela CESPA. A água parada e o acúmulo de lixo na cidade também contribuem para o aumento da doença. Hoje no estado do Pará, a gente vem observando que, de fato, vem aumentando os nossos números de casos de dengue, não diferente do restante do país. Diferentemente é que a gente ainda está num período estável, não considerado um momento epidêmico da doença.